A correria do dia a dia, desavenças familiar, a vida financeira, enfim, são inúmeros os motivos que fazem com que muitos tenham uma saúde emocional prejudicada. A ansiedade e o estresse são os principais reflexos de tudo isso. São sinais claros que a vida pede equilíbrio, que nós, seres humanos, devemos estar mais atentos àqueles que nos cercam, enquanto há tempo. Por conta disso, o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. A campanha teve início ainda em 2015, com o objetivo de evitar mortes. O dia D foi no último dia 10, mas ações sobre este assunto acontecem durante todo o mês. As campanhas disponibilizam informações e opções de tratamento para o público, visando reduzir o tabu que faz com que muitas pessoas evitem falar sobre o suicídio e buscar ajuda. O suicídio, ele não necessariamente está relacionado a um transtorno mental, mas tem ligação com alguns. Não necessariamente a pessoa que tira a própria vida ou tenta tirar, ela tem consciência do que está fazendo. É importante eu falar dos pacientes que nós assistimos. Eu estou falando de uma forma bem prática, bautada na minha experiência de atendimentos. Às vezes recebo ligações de pacientes nossos falando para o enfermeiro, me ajuda. Eu quero me matar, mas não quero morrer. Você entende a contradição da pessoa, está com pensamentos intrusivos, com comando de morte, de causar a sua própria morte, mas no fundo, ela não quer morrer. Então, existem também alguns pensamentos que levam o indivíduo a sair do seu controle. E muitas pessoas que tentam e cometem suicídio, muitas vezes, nem tinham noção ou consciência ou controle daquilo que estavam executando. Os problemas da mente não escolhem raça nem classe social. Porém, há tratamento. Em Marabá, existem lugares como o CAPS e o Ambulatório Especializado em Saúde Mental, localizado na Avenida Minas Gerais, no Belo Horizonte, administrado pelo município. Não deixe para depois o pedido de ajuda que pode ser feito hoje. Elas estão em processo de reabilitação e nós temos muitas histórias exitosas de pessoas que chegaram a ter uma vida limitada mesmo pelo transtorno e que hoje trabalham, são professores, mestres e estão aí exercendo uma vida social ativa.